Veja o que acontece, o que virá depois Estes pombinhos vão se apaixonar, seremos só nós dois A troca de carícias, a mágica no ar Enquanto há romance entre os dois, desastres vão chegar Esta noite o amor chegou, chegou pra ficar E tudo está em amor e paz, como se está no mar São tantas coisas a dizer, mas como lhe explicar O que me aconteceu, não vou contar, se não vai me deixar O que é que ele esconde e não quer revelar Pois dentro dele um rei existe, mas que não quer mostrar Esta noite o amor chegou, chegou pra ficar E tudo está em amor e paz, como se está no mar E tudo está em amor e paz, como se está no mar E tudo está em amor e paz, como se está no mar Pois dentro dos dois, desastres vão chegar E tudo está em amor e paz, como se está no mar E tudo está em amor e paz, como se está no mar E tudo está em amor e paz, como se está no mar E tudo está em amor e paz, como se está no mar